O marketing está em um cenário cada vez mais influenciado pela tecnologia, pela internet e pelas redes sociais. Pensando nisso, a MixTV desenvolve estratégias e resultados de negócio que garantem a melhor presença online para as marcas de seus clientes. Utilizando as estratégias digitais em suas ações, incorporando as inúmeras novas possibilidades digitais que se apresentam para completar e aprimorar as suas ações. A MixTV planeja, cria, desenvolve e gerencia campanhas online através das novas formas de interação. Realizando o plano de marketing a fim de estudar e determinar as melhores ferramentas online em função do público-alvo, para atingir a estratégia de comunicação e marketing que se deseja alcançar. Chegou a hora de você inovar a sua comunicação. MixTV. Feita pra você. MixTV. Feita pra você.